Ali também tem água, cara, não tem tempo que essa água tá aí, eu achei que eu ia passar aqui, ia tá seco esse negócio Se gobiar, vou enfiar aqui, não tá aqui, não vai ser legal Um monte aí também Vocês estão fazendo a peneira aí, mexendo? Aqui ó, teve um maiozinho aqui na frente, Fabrício Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Fabrício Caramba! Estou dredinho, Fabrício Ah não, vou passar a peneira Vou passar a peneira e sair da moto aqui, olha lá, olha lá Olha, tá passando muito pra lá Peraí, não, agora, ah não, não Ai, coceira Tá passando Me cortou o cabelo Vê O problema é que se a gente flamiar, não tem onde se lavar, hein? Verdade, velho E aqui nós vamos afundar, velho Mano, é muito, velho Olha isso, bastante Eu acho que é pra comer, se já tá legal Olha, tá uma puxadinha legal aqui pra esconder peixe, hein? Sim Então pega alguma coisa aqui Eu sou a bordo da peneira consegue afundar o suficiente Tem uma puxadinha ali, tem uma tilapa ali também legal, hein, cara? Olha o tamanho dessa aqui veio Viudinha Segura aí Mas teve uma que passou aqui Ô, rapaz, olha o tamanho do Fabrício Caramba Olha o tamanho da tilapia Caraca Gigante, velho Vou botar uma Olha a cabeça de uma ali Aqui, Fabrício, eu vi a cabeça dela, tava tentando respirar Opa, passou no meu pé Olha Mais um Caramba Olha o tamanho da tilapia Nossa, jogou barro na minha cara Olha o tamanho da tilapia Olha ali atrás Olha o tamanho disso, Fabrício Que isso, cara Isso não é tilapia, não Vamos tomar essa tilapia, Fabrício Sim Ah, não Tô acreditando nisso, não? Olha o tamanho Caraca Eu não esperava tilapia desse tamanho aqui Eu esperava assim, ó Desse tamanzinho aqui, ó Quer ver? Que absurdo, cara Olha o tamanho disso, mano Ó, eu esperava encontrar desse tamanzinho Exato, padrão Olha o tamanho que a gente tá achando Triplo Se o cara quiser ele frita isso aqui, ó Faz um fritado Cara, não é possível Não passa fome aqui, não, velho Rapaz, isso aqui, ó Os caminhões passam aqui o tempo todo Ninguém sabe que tem esses bichos aqui E eu... Ah, tem um dia que eu passei e passei aqui, ó Verdade E eu ignorei 100% Porque eu acho que era tudo assim, ó Também nessas piadinhas Vamos ver? Você viu alguma coisa? Olha uma traíra, Fabrício Traíra, traíra Grande, hein? Tô pra lá Traíra assim, ó Sim, sim, eu vi A missão agora... Olha, bateu alguma coisa aqui A missão é pegar a traíra agora Tem peixe aqui, ó Tá batendo tudo pra lá Passou um peixe aqui Opa, opa, opa Ok Que isso, cara? Olha um monte Olha aqui, Fabrício Olha aqui Olha o tamanho dessas Deixa eu pegar aqui Aqui Aqui, ó Aqui Não Peguei, peguei Aqui, ó Dei mais Aqui, Fabrício Olha outra Não, tá viva? Ô, Fabrício Tá machucado, olha só Ô, Rusdela, tá... Mas ela tá viva Caramba, cara Cuidado, vai fugir Olha isso Olha o tamanho desse tilapio Cara, não é possível Mano, e a traída, velho A missão agora é pegar ela também, cara Pegar ela Caramba, cara Cara, não é possível E nós não deu valor a essa poça Caraca, velho O tamanho disso Ai, que cura Cara, tipo, as duas mãos Tipo, vocês têm a noção, tá ligado? Ah, isso aí é nojento, hein? Hum Cara, ninguém acreditaria Ninguém acreditaria nisso aqui Não, levando isso aí E fala Rapaz, fiz uma pesca boa Aí mostra esses peixes Aí o cara Rapaz, você pegou tudo no azar Se eu mostrar onde eu peguei essas peixes aqui Ninguém fez Aí você fala Não peguei nada Mas eu vou confiar Agora pronto Agora todo mundo vai ficar passando peneiras Trem na poça É a primeira vez que eu chego numa poça assim Meio de estrada Até me fecha assim, cara Nunca tinha acontecido Cara, e a traíra é grande, velho Olha que tá aqui Aqui, começa a entrar a rama na fedeira Opa, tem um peixe no pé Passou Aqui, a traíra Aí Pega Pegou Olha o tamanho dessa traíra aqui, cara Olha a traíra, Fabrício Olha o tamanho dessa traíra, cara Nossa, eu chutei um peixe Aqui, cuidado Vai escapar Nossa, eu chutei um peixe Aqui, ó Sangrando aqui Mataram Ei, eu chutei um peixe Deixa eu botar o dedo na boca do peixe Parece um monte de marca de dente Que ideia Tem piranha aqui dentro Tem que tomar cuidado, cara Porque da onde veio tem piranha Quer dizer, aqui tudo tem piranha, né Olha o tamanho dessa traíra, cara Tiraram aqui, velho Aqui ela pula, né Essa aí gosta de pular Pra desconfiar Se você tem a boca de uma outra traíra, Fabrício Ó, tá sangrando Vamos lá Tá aqui uma coisa Você viu isso? Sim Passou um peixe grande o quê? Atrás, olha lá Lá atrás, ali, ó Aí, ó Nessa mancha aí, ó Toda eu vi Uma corte branca Opa, opa Opa Tilápia, mas que passou uns três passos aqui Mais um Menorzinho Ih, caiu fora Tu errou Deixa eu lá pegar ela Ah, cansa demais Tá doido Muita tilápia, velho Muita tilápia Muita tilápia Olha o tamanho Olha o tamanho, cara Ui Quase não cai Só não cai Ah, que dojo Deixa eu ver se sujou a lente No caso aqui, sujou a lente Do óculos Ó Atrás do watch Não, melhor deixar ele Leva Olha o tamanho, Fabrício Mais o outro tamanho Quer comer um peixinho hoje, Fabrício? Vambora O que tu acha? Eps Caramba Peguei Duas Vambora Ó Ah, pirarada também vai fazer a festa Hum Hoje tem pra todo mundo comer, cara Ó Deixa o like aí Já ajuda o teu canal, galera E é sério, galera A gente não programou isso aqui A gente não sabia A gente chegou aqui E realmente começou a ver esses peixes Já tô vendo até outro ali E galera Se você que é novo Se inscreve no canal Ative as suas notificações E Esse monte de tilápia, galera Né Eu devo sempre lembrar isso aí Porque Muita gente não sabe Tô cansado Tô falando ofegante Mas a tilápia Deixa eu fazer isso aqui Enquanto eu pesco Porque senão a galera Começa a pular Essa parte do vídeo A tilápia, galera É um peixe Não Não nativo Do Brasil Nem da América É um peixe introduzido Então Caralho Olha só Não passou nem dessas pernas, cara Tu pisou em cima Tu pisou em cima Encostei a barbatana, cara Nossa Fez um barulhão aqui Pra esconder Ela tinha passado Pra trás De você Passou pra trás Olha lá Viu Tamanizinho Deixa eu ver se não tem nada Mais aqui Mas Caraca A tilápia não é um peixe nativo Então você pode consumir De qualquer tamanho Você pode pegar de qualquer tamanho Por quê? Não há lei Que vai proibir A pesca do peixe introduzido Peixe exótico Que é o peixe que foi trazido No caso da tilápia Da África Trouxeram pro Brasil Pra fins comerciais Mas acabou Se espalhando Se espalhando E tomando conta De vários rios E várias lagoas no Brasil É um peixe introduzido Então você não tem que ter medinho De pegar de qualquer tamanho Inclusive os menores A gente leva pra dar pro nosso peixe Pra você que é novo no canal Eu tenho um lago Onde eu tenho uma pirarada Pirarucuz E a gente alimenta Utilizando desses peixes também Sim É Caramba Ó aqui ó Tem um peixe aqui ó Ah Passou pouquinho ó Cara Tem uns peixes grandes aqui véi Sim véi Vou tomar essa poça ó Ó Outra Fabrinha Grande Ah Como é que é É hein Fica aí Vai ser pra comer mesmo Não Um passo nesse canto aqui ó André Outra Caramba Olha só gente Se eu dou espaço já pega o peixe Ó Mais aí Mais Duas Passa aqui ó Essa beirinha aqui você não passou Você vê que a água tá limpa ainda Tá aqui alguma coisa Fabrício ó Ó Tá vendo aqui ó Fumacinha É assim Viu Ó Essa entrou Mas o espaço fugiu Outra Não sei se você viu Eu posso ver as costas dela Vai pra lá Mais uma Aqui ó Ela tá aqui Tá vendo a fumacinha Ó Parece até brincadeira véi Parece até brincadeira Mano Parece aí O pessoal vai chamar a gente mentiroso Pode ter certeza Pô Manco Ninguém vai abrir Olha o tamanho Mais duas cara Grande Ó Acabei de pisar um aqui Tem um de cima do meu pé Se não for um pedaço Barra ou um peixe No meu pé Cara Vamos chamar a gente Vamos chamar a gente mentiroso Fabrício Manco Mas como a gente Pô Como a gente ia conseguir botar tanto peixe assim Tá ligado Não faz sentido A gente começou a pescar agora Exato Ó Olha Duas Fabrício Duas cara Vou explicar o que aconteceu aqui galera Pra quem não entende A lagoa Ela tá Muito pra depois daquelas árvores lá embaixo Conseguiu mostrar umas árvores lá fora, Fabrício? Lá Isso aí Onde vocês estão vendo aí? Pra uns Trezentos metros pra lá daquelas árvores Ainda tem uma lagoa E pra cá O contrário Tem uma vala Que fica uns quinhentos metros pra lá Só que existe uma vala Que ela começa ali Que ela vai ali Sim Tem uma vala ali Chega ali Ela para Ali ela continua E vai até lá embaixo Onde liga numa outra vala O que aconteceu? Encheu Tivemos as chuvas De dezembro pra janeiro Que choveu pra caramba Essas valas lotaram de água Isso aqui galera Ficou debaixo da água Até que eu tive que vir filmar Eu tive que passar com essa moto Dentro de poças aqui Gigantes É, dá pra ver Que tá secando Por causa O chão todo rachado Tá ligado? Exato Tá começando a secar Os peixes Da vala lá de baixo Da lagoa Começaram a entrar nas valas E eles começaram a subir Em direção pra lá E aí Quando baixou a água Ficou aqui Só que a água é tão escura Que a galera que passa aqui De carro Não para pra saber Que tem peixe Sim Como a gente faz Esse conteúdo de peça e peneira A gente acaba descobrindo isso A gente acaba Caindo No meio dessas situações aqui Quantas situações A gente não passou Que a gente foi meter A peneira em um lugar Que a gente achava Que a gente achava Que só tinha uns peixes pequenos Acabou pegando peixe grande Vários, né? Eu mesmo passei por aqui Diversas vezes Nos últimos meses Só que na minha cabeça Eu não imaginava Que ia ter tanta tilápia Aqui desse tamanho Verdade O tamanho que tá me impressionando Eu achava que era muito pequena Porque é o que geralmente Fica nas poças Tudo pequeno Aqui onde eu tô passando Tem um monte também Aí, ó Pulou pra fora Mas as bichinhas Tão vindo pra cá, ó Ó, fiz aí Ó, fiz aí aqui Olha aqui Falei Meu Deus Não, isso que não tá indo Pra ali, ó Esse canto aqui Não foi ainda Tem mais pra cá Também Aqui, ó Três Peguei mais um Tem aqui pra ver Vamos lá Três Eu fui pra lá Hum Hum Que isso? É o barro que atrapalhou Ah, tá Nossa, mano Ah, mas aumentou Pegou mais uma Pegou até essa pequenininha Tá mesmo Exato Tem essa pequena Tá aumentando Mais, Fabrício Ó Tá aumentando Não Aqui, ó Fica fecha Falei que tem Ó Tá aumentando Olha isso Mais Fabrício Meu Deus Eu tô vendo isso Não, Fabrício Não, mano 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 Ó Mais aqui, Fabrício Mano Mano Deixa eu ver se tem Tem alguém olhando Será que a gente tá sendo Mas aí Esse conflito tá numa matrix, né Exato Vê se tem alguma janelinha Ali, ó Alguém nos observando Controlando esse universo Que isso, cara Não é possível, mano Que isso, cara Aqui, ó Aonde você vê É porque eu acho Na cama não dá pra pegar É, não vai Isso aí não vai Dá pra pegar Mas aonde eu vejo A gente tem uma Tipo uma Manchote Exato Uma fumacinha, né Ali, aqui Aqui, ó Tem um aqui Então se eu fizer Isso aqui Tá capaz de botar Agora a gente não pegou Piranha, Fabrício Ó Falei Escapou Olha aí Olha a trainha É, talvez Esse restante aí Que fez uma machucadinha No seu dedo, cara Será? Caramba, velho Vamos colocar lá Cara, eu tô besta, velho Parece que até eu Tipo, mentira, tá ligado Eu nunca tive essa chance, cara Num lugar com peixe secando assim, velho Eu já tive, não lembro Já teve Mas Eu já era criança Em outras portas Em outro lugar Assim, peixe desses tamanhos Acho que é a primeira vez Que tá rolando, tá ligado Comigo? Na verdade Eu já tive essa oportunidade Só que lá no Rio Pequeno Isso, quando eu tinha meus 10 anos de idade Não, mas eu tô falando pros vídeos, cara Pra gravação, cara Ó, vamos ver Rapaz, tem muito ainda, cara Aqui a gente não vê É, e deixar um pouquinho pras garças também É porque assim Tem uns bem grandes ali Que eu acho que a garça não come não Vamos deixar os pequenos Aqui, tem mais aqui, vai ver Ah Nossa Ó, passou um ali Ah, passou um Não, ó Tipo, passou ali Atrás da Aqui, ó Ela aqui, aqui, ó Passa aqui Passa aí Aí de novo Passa aí Ah, veio Viu? É, agora virou o trecho Ó, foi embora Sim Vixe, viu? Olha como multiplicou Ah, caralho Você dá dois passos pro lado Passa a prender Mais um monte aqui Nossa, mano Não é possível, cara Ó Desceu um ali, ó Ó Olha o tanto Ó, ó Você viu? Sim Vou botar isso daqui Lá O balde Tá até no espaço É, já tá lotado Sobre a lotação Tá ligado É uma piaba Levar também pro poderado Comer Pô, tem uns peixes Legal pro poderado Comer aqui, hein Entrou? Peguei Pegou Aqui é Ó, e que é isso aí? Uma tranheirinha? Não Cambute Aqui? Cambute Ah, tá Vai pra lá Cara, e as outras Pocinhas aí Essas valinhas Qual? Essas do meinho aí Acho que vai ter Nem que seja pequenininha Ou vai ter uma tranheira Esperando Ó, peixinho pequeno Ó, algum peixinho tem Grande? Não sei Tem assim, ó Mildinha Ó, rapaz Legal, bom pra levar Porque alimenta Com o tucunaré, hein Ó, o tucunaré não Para o tucunaré Só tem um agora Ó, tá vendo? Opa 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 Só pequena, cara Só pequena, cara Só pequena, cara Ai, peraí Mexeu algo ali, Fabrício Essa aqui, ó Tá muito grande Essa porcinha ali, ó Eu acho que tem Muita coisa aqui, véi Fabrício, existe um Movimento aqui Não sei se talvez O que eu bolo Mexi água Tem aqui, ó Movimento significativo Aí, o tamanho significativo Tá vendo? Significativo, Fabrício Faz alguma coisa? Não Mas parece que tinha Ainda não Outro significativo aí Aqui, ó Ah, ali Aí, ó Isso foi Um quarto significativo Tá bom pra vocês Ai, ai Uso, cocaí As gatas Come Tá bonito, né? Estiloso Esse estilo aqui É Adventure É Rally Pra quem não tem Essas paradas Sim, sim É o modelo Rally Por isso que ele tem Esses detalhes Ele tem os detalhes, né? Ó, passou um aqui Mais duas Mais duas Tem aqui, ó Ih, virou cinco Duas virou cinco Caraca Que multiplicação é essa? Ó, Deus Três Continua sendo cinco Nossa, que massa Essa multiplicação Ó Ó Tem ali, ó, Fabrício Aqui, ó Tem aqui, ó Já não foi Uita Grande, hein? Uh, a traíra 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 Foi embora Pega Passou aí Dentro Voltou? Já tá dentro da peneira Peguei Caramba Aí, voltou A traíra Caramba Essa aqui não é Também A outra é maior, né? Será? É Parece ser um pouquinho Mais Magrinho Magrinho Que coisa Olha Que isso, cara Lava ela Pra gente ver Não lavo quase nada Até aí Mais Olha O Anfistou Não sei se tem noção Não sei se tem noção da quantidade Mas tem noção que eu acho que sujou a câmera Toda Toda Não sujou também a minha boca Cheguinha Nossa Sua capinha de vento ali tá ficando legal, cara Tá? Nossa Nossa Pega aí Todos que nós pegamos, cara É bem Pesado 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 Caramba, mano 5kg que eu acho de peixe As maiores As maiores Essa aqui Uma das maiores Um baita de um fritado Tem as traíra Fritinha gostosa Demais Tem outra aqui, né? Também Mais duas, né? É Pera aí Ai, tô com medo dessa Tá, aqui, ó Outra do mesmo tamanho Não é tão, Fabrisa? Cadê a outra? Olha essa grande aqui, ó Olha o tamanho dessa Gigante, né? Caiu E aí tem outras aí também No meio Tem essa aqui Que dá pra Aqui, ó Outra atrás Dá pro preto aqui Tipo assim Se quiser fritar Fritinho Bom, hoje também Dá pra comer tranquilo Aqui, ó Outra aqui Olha Grande Interessante Ó Esse tamanho Enfim, galera Tem bastante aí, ó Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Com as notificações Agora nós vamos Pra uma vala ali, ó Que é um tempo atrás A gente fez um vídeo de tarrafa Que a gente pegou um monte Na vala fechada A gente tá secando Se der bom lá Vai ter vídeo Vai ter continuação, beleza? Então, é isso aí Nos vemos Até o próximo vídeo Valeu E tchau, tchau Porque minhas mãos estão sujindo Vou bater, né? Nossa Ah, eu não tô conseguindo Abreio Tá tudo acumulado aqui Eu tô conseguindo Levantar Olha, passou Ó, caiu pra dentro Não, passa no meio Aqui, ó Minhas pernas passam no peixe Aqui Vai pra dentro Nossa Ok, eu tô conseguindo Alright, tá? Tchau.